Uma grande movimentação policial foi registrada durante a noite de terça-feira na Avenida Nossa Senhora Aparecida, região do bairro Jardim Santa Cruz, em Rondonópolis. No local, um homem, identificado como Redner Dias de Assis, de 26 anos de idade, foi morto com diversos disparos de arma de fogo. Uma equipe do SAMU esteve no bairro e avaliou a vítima que estava caída em um dos cômodos da casa, constatando que ele não resistiu à gravidade dos ferimentos sofridos. Redner fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento do crime. Assim que a morte da vítima foi confirmada pela equipe do SAMU, o local foi isolado por várias guarnições da polícia militar. De acordo com algumas testemunhas, duas pessoas em uma motocicleta chegaram até a residência da vítima. Eles entraram na casa e foram até a direção onde ela estava. Segundo relatos, no quarto foi o ponto exato onde ele acabou sendo alvejado por diversos disparos por arma de fogo. A polícia civil foi acionada e a Politec também e atuam aqui no local da ocorrência para traçar toda a dinâmica que envolve mais este crime contra a vida registrado aqui na cidade. Nós recebemos lá no 190 a informação de populares que aqui no bairro Santa Cruz, em fundos da igreja Santa Cruz, houve vários disparos de arma de fogo. E a gente mandou uma viatura aqui, a gente constatou as informações preliminares, deram conta que dois indivíduos numa motocicleta preta, usando de moletões preto, entraram na residência aqui da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Em contato com uma pessoa aqui, que se diz companheiro da vítima, ele informou que a vítima tem passagens pela polícia, inclusive deu para perceber que ele é torno zelado. Plenamente são as informações que a gente tem. De acordo com os levantamentos realizados pela Polícia Militar, a vítima apresentava registros criminais por furto, posse ou porte legal de arma de fogo, associação para o tráfico, tráfico de drogas, roubo, dano e direção perigosa. A Polícia Civil, através da DHPP, deu início aos trabalhos de investigação. Em um primeiro momento, as ações de investigação estão concentradas na identificação dos suspeitos de autoria do crime e também as possíveis motivações que teriam levado o jovem a ser morto em sua casa. Após a perícia realizada no local, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rondonópolis, o IML, para passar por exames de necropsia. O IML, para passar por exames de necropsia.